Então, veja bem, o assunto é sobre música, sobre a maneira como você interpreta aquela música, o que você compreende dela, sobre tradução, sobre história por trás da música. Então, muitas vezes você lê a tradução e não compreende quando você ouve o porquê foi escrita aquela música, você interage maior com o sentido da música. E eu trouxe para vocês naquela hora que eu estava falando, desculpa, eu caí, a música da Alicia Key, a música This Girl Is On Fire. Há muito tempo atrás eu não conheci essa música e a maneira como eu fui apresentar essa música foi bem inusitada. Eu estava na sala de aula e o aluno queria saber se nós podíamos trabalhar a música da garota que estava com fogo. Professora, a gente pode ouvir a música da garota com fogo. Todo mundo deu risada e muita gente não conhecia. E a primeira coisa que ia pintar na cabeça foi um contexto sexual, mas não tem nada a ver. Inclusive, quando você vê o clipe, você vê uma garota totalmente independente, lutando pela vida, mais solteira talvez, e que está ali cuidando de tudo, sozinha, que ela dá conta. E quando você ouve a Alicia Key contando sobre como ela escreveu a música, você percebe que é puramente sobre o empoderamento da mulher. É muito interessante essa entrevista. Pena que é todo inglês e nem todo mundo compreende. Então, gente, quando você fica sabendo a história que está por trás da música, faz muito mais sentido. E eu andei fazendo umas pesquisas, tem várias músicas que são assim. Se você não conhece a história e por que foi escrita, você fica assim, totalmente que perdido, achando que a história da música é o que você vê no clipe. E pra quem não fala inglês, qual é a primeira coisa que você faz quando vê uma música em um clipe? Você julga a história da música pelo clipe que você está vendo. Não é isso que a gente faz? Injustíssimo isso aí. E tem música que não tem nada a ver o clipe com a história real. Tem aqui alguns exemplos que eu vou dar. Tem a música do Marshmallow, Happier, que as crianças adoram essa música. Talvez porque o clipe tem um cachorrinho. É uma história até triste na música, Happier. Mas a história por trás da música, Happier, não tem nada a ver com o cachorro da música. Muito pelo contrário. Tem a ver com o relacionamento que não deu certo. E quando ele canta assim, Lately, I've been, I've been thinking, I want you to be happier. Ele fala, eu quero que você seja mais feliz ainda do que foi comigo. E aí nessa música eles refletem as brigas bestas que eles tiveram sem maturidade. E ele fica refletindo sobre esse tempo que fizeram e falaram tanta besteira sem necessidade. E hoje ele olha pra ela que não está mais com ele e deseja que ela seja mais feliz ainda. Essa é a história por trás da música, porque foi de um relacionamento que ele teve. Quando você vê o clipe, o que você pensa que é a história do cachorrinho que morreu? É uma história triste e comovente. As crianças choram horrores quando vê essa música. E gosta porque o embalo é gostoso também. Outra música que me chamou bem a atenção quando eu fiquei sabendo da história foi a música Ocean. Tá até aqui, ó. Eu abri ela aqui. Do Alok. Gente, se você vê o clipe da música Ocean e não souber nada da história, você não tem noção. Se você lê a tradução, você pode julgar. Será que é porque a mulher estava grávida? Será que tem a ver com o bebê? Será que houve uma traição nessa história? Quando você vê sem saber a tradução, você pensa, ah, teve uma traição. Quando você lê a letra falando que eu vi um anjo olhando pra mim, tudo que o anjo queria era ir pro mar. O que isso tem a ver com o contexto do clipe? Mas quando você vê o Alok falando sobre a música, o porquê que ele escreveu, e a música original, a versão mesmo, o que o levou a escrever isso, tem nada a ver com o clipe. Ele fez em homenagem a uma garotinha que estava morrendo de câncer no hospital, que queria muito ver o mar e queria conhecer o Alok. E quando ele fala assim, ó, na música, Don't worry, ma, I'm not afraid. Não se preocupe, mamãe, porque eu não tô com medo do oceano. Ele usou essa metáfora pra dar pra mãe uma mensagem como sendo as últimas palavras da garota falando, mãe, eu não tô com medo, não se preocupe, eu vou ficar bem. É comovente, gente, ele chora quando faz essa entrevista. E quando você fica sabendo da história, poxa, a música toma outra conotação. Essa música mesmo, The Girl Is On Fire, a tradução é literalmente essa. Essa garota está em chama, olha aqui, deixa eu pegar a tradução pra vocês. She's just a girl and she's on fire Hotter than a fantasy Lonely like a highway Com certeza você já viu. This girl is on fire Tô rouca, gente, então não vai rolar a cantoria hoje. Mas fala, ela é só uma garota em chamas. Ela é mais quente que uma fantasia. Solitária como uma rodovia. Ela está vivendo em um mundo em chamas. A tradução é interessante e você pode ficar assim na dúvida. Tá falando do quê, na verdade? Impressionante ela contando como ela fez essa música. Ela estava numa entrevista e a repórter depois escreveu toda a entrevista falando da Alicia Key. Falou assim, Alicia Key é uma garota que está em chamas. She's a girl on fire. Ela disse que achou aquilo tão poderoso, tão potente. Falou assim, isso aqui ainda vai virar uma música. E ela falou assim, eu ainda vou escrever uma música com essa frase. This girl is on fire. E ela disse que do nada, um certo dia no estúdio, a música brotou. Ela sentou no piano e aquela frase rodando na cabeça. This girl is on fire. A Alicia Key é a girl on fire. E ela pensou, não, isso aqui mexeu muito comigo. Vai virar uma música. E no momento que ela escreveu, à medida que ela foi cantando e foi fluindo, disse que foi uma coisa muito mágica, foi fluindo, fluindo, pá, a música surgiu. Ela pensou mesmo nisso. Eu, como mulher empoderada, estou em chamas. Ou seja, eu estou dando tudo de mim. Estou sendo o máximo que eu posso ser. No sentido de empoderamento. Então, esse é o sentido verdadeiro da música. Não tem nada a ver com sexualidade. Quer dizer, pode ter no sentido, sim, de que ela vive a plenitude do ser. Do ser mulher. Então, gente, é muito interessante você que gosta de música. Isso aqui é mais um papo para quem gosta de música. E é muito interessante você saber o que está por trás daquela música. E quando você vai estudar, é uma dica para você treinar o seu listening. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi procurar uma entrevista que a Alicia Key falasse por que ela escreveu essa música. E aí, como está toda em inglês, que eu não achei nenhuma com tradução, nem com legenda. O que você faz para você que tem o inglês mais avançado? Treinar o seu listening. Excelente. Gostou da música? Traduz. Procura as expressões idiomáticas que tem nessa música. Será que quando fala assim, girl on fire. Porque eu saí catando mesmo tudo que eu pude sobre essa música. E tem milhares de opiniões. Tem muitos alunos estudando essa música ao redor do mundo e colocam assim. Hello, olá, eu sou estudante de inglês e não entendo essa música. Alguém pode me explicar? Embaixo tem milhares de opiniões. Ah, está falando porque ela é muito sexy. E tem milhares de opinião. Então, a melhor coisa que tem é você procurar um site confiável que conte mesmo a história dessa música. Você pode colocar assim em inglês. The story of... A história de... E coloca o nome da música. Ou então a história por trás da música. The story behind... E coloca... Você pode colocar porque o cantor tal escreveu a música tal. Geralmente você acha. É muito interessante. E para vocês que são mais avançados, é uma dica mais intermediária avançada. Porque a maioria dessas leituras vão ser em inglês. Os leis, as entrevistas vão ser em inglês. Então, você pode estar pegando essa música, ouvindo sobre a história da música, lendo sobre a história da música, procurando entrevista com o cantor que vai falar dessa música. É uma maneira de estudar, gente. Eu sou muito lúdica. Gosto muito de estudar com música. Então, para mim, não fica só música pela música. Por exemplo, se você gosta muito de um cantor, procura a biografia desse cantor. Quando ele escreveu aquela música, se você fizer isso, você vai ver que você vai estar praticando tempos verbais. Olha, o cantor tal escreveu essa música no dia tal, por causa. E aí você vai lendo, vai escrevendo, vai praticando inglês, falando do cantor que você gosta e da música que você gosta. Tá bom?